Mas o meu nome é esperança, sei quem espera não alcança. Sou um da baixada, fiel na batalha, sinto na pele, aprendi com a dor. O azul e branco revela quem eu sou. O aloja na magé, mas o fim se for um, a já pode elevar o tesouro. O aloja no cabom e o machado de xampô, liberdade veja-não. O aloja na magé, mas o fim se for um, a já pode elevar o tesouro. O aloja no cabom e o machado de xampô, liberdade veja-não. No peito ardendo clamor, lembrança dos meus ancestrais. As margens da sociedade, em guerra lutando por paz Na vida, na morte, sem parda, sem medo e sem sorte Vivendo o gueto, nossos heróis Nossa voz, joalho, o dor de julho não se apagou Em manifesto, proclamamos, independência ao sol do camor Salve o sangue derramado em Pirajá O velho forte, recupante na Bahia Até emana, em Tupã e Oxalá O brasileiro enfrenta a luta confundir Salve o sangue derramado em Pirajá O velho forte, recupante na Bahia Até emana, em Tupã e Oxalá O brasileiro enfrenta a luta confundir Jorando, calado, olhando além Eu sei, essa causa é minha também A voz das marias, você não ouviu A voz da Brasil E do seu ventre, mãe, nunca me falou Você é verdade que ninguém contou Meu nome Mas o meu nome é esperança Sei quem espera, não alcança Sou da bachada, fiel na batalha Sinto na pele, aprendi com a dor O azul e branco, revela quem eu sou O Awada na magé Mais um filho de Ogum Haja amor de elevar Pro destino de Ogum Fora lança com o caboclo e o machado de Chocô Libertade de beijão No meu peito No peito ardendo clamor Lembrança dos meus ancestrais As margens da sociedade Vem guerra lutando por paz Na vida, na morte Sem barca, sem medo e sem sorte Vem do gueto Nossos heróis Nossa voz Joana O 2 de julho não se afagou Reimba e fecha o próprio amamos Dependência ao sol do clamor Salve Salve o sangue derramado em viragem O velho forte, recupante da Bahia A semana em Tupã e Oxalá O brasileiro enfrenta o dragão por dia Salve o sangue derramado em viragem O velho forte, recupante da Bahia A semana em Tupã e Oxalá O brasileiro enfrenta o dragão por dia Chorando, falado, olhando além Eu sei essa causa é minha também A voz das marias você não ouviu O Brasil A voz das marias você não ouviu E do seu ventre, mãe Que nunca me falou Não sei a verdade que ninguém contou É isso aí meu povo Mas o meu povo é esperança Sei quem espera não alcança Sou da bachada, fiel na batalha Sinto na pele a frente com a dor O azul e branco É dela quem? A voz das marias você não ouviu 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 Liberdade e beijando Liberdade e beijando A voz das marias você não ouviu Liberdade e beijando Liberdade e beijando Oba! Esse é o Samba 5!